Porque dançar a dois é muito bom! Me preocupa, desculpa de cara, desculpa do som Pra perguntar com seu preguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar levando à mesa Não me levanto nem pago à despesa Vá pedir ao seu patrão Uma grandão de terror e amor Não se esqueça de me matar bicho E o cigarro vai espantar os gêmeos Não me preocupa, desculpa, desculpa E o cigarro vai ter o que me der E as revistas não me escrevem E os desejos é o que eu só faço falando Eu me trago de pressa Uma boa vez a ver, ou seja, tenta Não tem risco, uma pega-pesa, um guadamã E o quanto dá, já tem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Não estou disposto a ficar exposta Só para perguntar o seu preguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Telegão, meu irmão, seu plantês Parabéns, quatro, quatro, três, três, três Que ordenham o seu avó E o pinguinho de quadras Batei pro nosso escritório Seu ganho do meu peste ao meu dinheiro E que eu deixei o meu corpo cheiro Vai dizer ao seu gerente Que em tanta despesa do carinho da minha path Eu falo muito das variações que a gente tem Eu vou lá de novo As variações que nós temos nos puladinhos Entre eles Eles querem gravar Eu sinto o nosso óleo E não te guarda a chuva aqui pro nosso respeito Sinto o caso de mexer com o dinheiro Que eu deixei o meu corpo mexer Vá dizer ao seu gê Te invito rezar despesas pra virar de frente Garçom, faça o favor de me fazer depressão Uma boa luz é que não seja verificada Uma pequena de comandega, abraça e tua banal Quando dava, vem gelada, fecha a patata Dizem que tá com muito cuidado Que o pulo, os pulos, os pulos, os pulos, os pulos, os pulos, os pulos Não pode ser uma pequena de comandega E não pode ser uma pequena de comandega Não pode ser uma pequena de comandega Até a gente Até a gente E não pode ser uma pequena de comandega